Colaborando nesta feliz iniciativa do município de Torres Novas, está presente também o coral Fidelius. Eu não demoro absolutamente nada porque o espetáculo é pela banda dos Estados Unidos. Apenas anuncio os números que o coral vai interpretar nesta breve intervenção. Rio Almonda, eu fui ao mar à Laranja, Lixã de Olhã, Maria da Conceição e Desfolhada. Apenas uma palavra, uma palavra muito breve, justificando o primeiro número que o coral interpreta, Rio Almonda. Foi dito no princípio desta sessão que é uma feliz iniciativa da Câmara, proporcionando ao público torrejano uma cultura popular. Ora, precisamente este número deve-se a duas pessoas que pugnaram precisamente por essa cultura popular. Uma delas, o padre Maia dos Santos, musicólogo ilustre, distinto filho desta terra já falecido, é o autor da letra... da música, perdão. O autor da letra, temos a grande alegria de ainda estar no meio de nós, é o grande poeta torrejano José Lopes dos Santos, que muito dignamente nos apraz de saudar. E, senhoras e senhores, convosco durante breves instantes, o coral Fidelius, o coral da nossa terra, que tanto se tem esforçado, acompanhado por boas vontades desta terra também, por lançar bem alto o nome de Torres Novas. O Whoa! Oまあ, o A CIDADE NO BRASIL 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 Violetas, 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 são um brilho Debaixo do rio nasce Violetas, 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 são um brilho Já me vieram dizer, já me vieram dizer Que estás cansar comigo Já me vieram dizer, já me vieram dizer Que estás cansar comigo Eu cansar contigo sim Mas por hora não, por hora ainda não Eu cansar contigo sim Mas por hora não, por hora ainda não Amanhã por estas horas Amanhã por estas horas Cantarei o Siona Amanhã por estas horas Amanhã por estas horas Cantarei o Siona Vão chegando as grandes marinas O serão vai começar A cantar lindas cantigas Minha doiva de Escolhar A cantar lindas cantigas Minha doiva de Escolhar E a cantar lindas cantigas Vai ser um pai Sigma E a cantar lindas cantigas A cantar lindas cantigas O serão vai começar O expecto A cantar lindas cantigas Minho daíra, regando lente, de saraphaia, a murmurar, a murmurar. E a cantar, as raparigas, o milho loiro, loiras espigas, a descolhar, a descolhar. E a cantar, as raparigas, o milho loiro, loiras espigas, o milho loiro, loiras espigas, a descolhar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.